Ó pessoal, acabou de nascer na chocadeira, quer dizer que o irmãozinho tá atrás hein, tá pra nascer também ó, ó o bonitinho do papai ó, bebezinho do papai, nasceu de chocadeira, aí ó, que bonitinho, já vou tirar você daí, que aí deve tá muito quente né, é meu filho, depois que nasce na chocadeira pessoal, o máximo 4 horas você tem que tirar ele do calor aqui viu, o máximo, já tirar ele daqui, ó a chocadeira ela choca em 36 graus, tá 35 porque tá aberta, mas ela choca em 36 graus, deixa eu tirar o bebezinho daqui e pôr pra fêmea tratar, tem uma fêmea já chocando aqui sem gala, que ela botou sem gala, tá tratando um fiote grandão, e ela vai ser a mãe adotiva, é o que nós pretende né, Então eu vou tirar os dois ovinhos aqui, que tá sem galo, faz até dólar, vai pro lixo, e colocar esses dois rapazinhos aqui né, um que acabou de sair, o outro deve dar pra nascer, vocês estão vendo a fêmea comendo a casca do ovo, o filhotinho acabou de nascer, pode ver que a casca caiu, ela vai descer pra pegar ó, tá descendo, ó, ela vai comer tudo, A primeira alimentação, a regurgitação que ela dá pro filhotinho, é a própria casca do ovo do filhotinho, que ele regurgita, já no papo do passarinho, que aí ela se alimenta né, com o alimento, e usa a própria casca pra regurgitar no filhotinho, Olha pessoal, uma fêmea que passou 13 dias né, chocando, dá uma olhada como que ela fica né, toda despenadinha, por ficar em cima de 4 ovos, então por ela fazer um trabalho aqui bem dobrado né, Olha lá, o 4 ovinho, ó o filhotinho que acabou de nascer, faltam os outros 3 pra tá nascendo, ó rapazinho, arga aí a boquinha aí, ó, acabou de nascer, tá fraquinho ainda, Mas, tá aqui ó, a alimentação que eu uso é colher o alto performance, aqui tem o giló, água né, água, natural, sabor, seca, é, isso aqui é uma farinhada da Selecta, farinhada alto performance, e a sabor úmida, e pepino, E bora deixar ela acabar de alimentar com a tasquinha de ovo ali, pra ela tratar do filhotinho, sequência no vídeo, ela tratando, certo, ó lá, tratando do filhotinho, com a própria casca, que ela comeu, ó, tá vendo, ela regurgita a própria casca, Então, às vezes a pessoa fala assim, né, mandar um salto pro meu amigo palmeirense, de São Paulo, ele fala, pô Devanil, eu ajudo tratar, e o filhotinho que ele tá ajudando a tratar, tá morrendo tudo, Só foi ele viajar, os filhotinhos dele vingou, eu falei pra ele, cara, assim que nascer, não fica mexendo não, cara, coloca uma boa alimentação, e deixa a fêmea fazer o papel dela, Porque quando tá novinho daquele jeito, que acaba de nascer, a fêmea trata muito pouquinho mesmo, ela procurando ainda a casca do ovo, ó lá, ó, vai comer, ó, vai comer a casca do ovo, e vai lá tratar, Então, imagina, ela não vai tratar muito, ela vai tratar agora, depois um pouquinho à tarde só, e já era, não fica tratando toda hora, aí vai a gente lá, com essa mãozona pesada, e enche o papo do bichinho, Aí o bichinho vai afogar, você não vai perceber, ele vai ficar meio afogadinho, e dali a pouco tá abrindo e fechando o bico e morre, deixa a fêmea, cara, nasceu, não fica olhando muito não, cara, deixa a natureza, a natureza, ela faz o papel por si própria, salve galera do Criatório Alcântor, fui!